Renatão na área, hoje você tem que ver esse vídeo aqui, que hoje eu vou falar de uma planta, pra mim, é a melhor planta que existe na natureza, a planta mais poderosa que existe na natureza, é essa que eu vou falar hoje. Ela tem capacidade de curar seu corpo, diabetes, Alzheimer, hipertensão, gordura no fígado, dores, fibromialgia, inflamação intestinal. Essa planta está revolucionando a ciência. Cada dia chega um estudo novo dessa planta, então você tem que ver esse vídeo até o final. E detalhe, eu duvido que você não vai plantar essa planta aí na sua casa. Mas por que, Renato? Porque você não vai achar mais cápsulas dela tão facilmente, você não vai conseguir manipular essa planta no Brasil por enquanto, porque essa planta foi proibida. Renato, mas se ela é tão boa, por que ela foi proibida? Por ser uma planta que está em alta, está em evidência. No momento, hoje, os estudos mostram o poder dessa planta. E quando alguma coisa tem tanto poder assim, ele tem que ser muito estudado. Então, a Anvisa no Brasil resolveu proibir a comercialização desse produto pra que consiga estudar mais, pra que dê tempo pra que saia mais evidências científicas dessa planta. Mas hoje, as evidências que existem dessa planta nos sugerem coisas excepcionais e maravilhosas que essa planta faz. Como, por exemplo, no diabetes, ela reduz o açúcar no sangue impressionantemente. Ela controla problemas de inflamação neural, como, por exemplo, o mal de Alzheimer. Gente, essa planta é fantástica. Eu tenho dessa planta na minha casa e eu vou plantar mais ainda em tudo que eu tiver. Por quê? Suponhamos que venha uma guerra, uma guerra mundial e você venha a faltar os alimentos. Essa planta é nutritiva e você não morre se você tiver dessa planta, se você comer dessa planta todos os dias. Na África, em muitas regiões, tem pessoas que não morrem de fome porque tem essa planta lá e come dessa planta. Ela é rica em nutrientes, ela é rica em proteínas, em muitas propriedades. Nesse vídeo aqui, eu vou te trazer as propriedades dela, a forma de usar e os benefícios. Você vai conhecer tudo sobre a moringa. Você vai saber como usar a moringa e por que usar a moringa, tá? Então, fica comigo até o final desse vídeo porque você tem que conhecer essa planta. Terminando esse vídeo, você tem que plantar ela aí na sua casa. Você está chegando aqui no meu canal pela primeira vez? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. É muito bom ter você aqui. Adoro receber pessoas novas aqui. E para você que é meu seguidor, que é inscrito, que deixa seu like, que conversa comigo aqui nos comentários e me segue nas outras redes sociais. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigado por compartilhar esse conhecimento e por fazer parte dessa comunidade que leva saúde a todas as pessoas do Brasil e do mundo. Obrigado. Vocês estão fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Quero pedir para vocês deixar o like aqui nesse vídeo. Não para mim, mas para que esse vídeo chegue a outras pessoas. Outras pessoas que estão doentes, gastando rios de dinheiro com remédio. Pessoas que estão desenganadas pela medicina. Por favor, seu like pode transformar essa vida e essa pessoa pode ver esse vídeo. Mais importante ainda é você compartilhar. Compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, com seus amigos. Todos os dias eu recebo depoimentos aqui de pessoas que eu não te conhecia. Vi seu vídeo, comecei a fazer a receita do açafrão. Comecei a fazer a receita do limão. E hoje meu estômago está diferente. Hoje eu melhorei. Meu médico me deu simplesmente alta de medicamento. Sim, você está ajudando. Eu falo e você compartilha. E junto a gente forma um time que irá transformar vidas. Você quer vir junto comigo? É só compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, inscreva no canal aqui. Ative as notificações para você ficar sabendo quando chegar vídeo meu. E deixa seu comentário. Que para mim o seu comentário é importantíssimo. Vamos lá então. Quero falar com vocês aqui sobre os benefícios da Moringa. Para você que sofre de rinite, sinusite, inflamações respiratórias, alergias, asmas. Existem evidências científicas na comunidade europeia. Principalmente na área de medicina naturalista. Mostrando casos de pessoas que sofreram de asma a vida inteira. Começa a usar a Moringa e começa a desinflamar o sistema respiratório. Inclusive eu falo muito de alimentação, tá? E eu acho a alimentação que ela é a causa de tudo, tá? Ela contribui e ela afeta em tudo. Porém eu tenho que confessar que nesses estudos europeus, mesmo as pessoas alimentando aleatoriamente, elas tiveram melhora. Melhora em todas as áreas respiratórias, em todas as inflamações respiratórias, usando aí o chá de Moringa. Então, você que sofre aí de qualquer problema respiratório, a Moringa pode ser um grande aliado na sua saúde. Outra coisa que a Moringa, assim, é nítido, principalmente nos estudos, ainda a gente chama de observacional. Porque apenas pegaram grupos e fizeram alguns testes. Precisa de mais estudos para comprovar certinho. O que eu acho muito difícil, né? É assim, é deixar uma coisa, assim, 100% oficial dessa planta. Porque quem vai ter interesse de fazer isso, né? O maior interesse do mercado farmacêutico é criar novos fármacos e novas substâncias. Não pegar o que tem na natureza. Porque na natureza você não pode patentear. Então ninguém ganha tanto dinheiro, tá? Então, por isso que a gente tem que trazer aqui as evidências. O que que a Moringa fez nesses estudos científicos? Eles pegaram pessoas com taxa de açúcar alto no sangue, de glicose alta, de insulina lá em cima. Pessoas que sofrem de diabetes, tá? Grupos tratados com placebo, que no caso não era nada, é simplesmente uma farinha. E grupo tratado com Moringa. Sabe o que aconteceu? Quem tomou a Moringa, o açúcar, bum! Derrubou lá no sangue. A Moringa derrubou o açúcar no sangue. Quando eu diminuo o açúcar no meu sangue, eu diminuo a inflamação. Então eu consigo melhorar até quadros de diabetes. Açúcar alto no sangue causa um monte de problema. E o efeito da Moringa no açúcar no sangue foi algo muito rápido. Foi algo, assim, impressionante. Outra coisa que perceberam também na Moringa, é uma quantidade de magnésio muito elevada. E aí quem tomava a Moringa, tinha o que? Uma pressão arterial mais regulada. Pegaram grupos também e perceberam o efeito vasodilatador das artérias. Consequentemente, outro benefício é que pode prevenir infarto. Pode prevenir AVC. Quando a gente fala que a Moringa diminui o açúcar no sangue, eles também começaram a perceber nesse grupo de pessoas um processo de emagrecimento mais acelerado. Por quê? Quando você diminui o açúcar no seu sangue, seu corpo precisa de produzir energia. Ele precisa de mais energia. E o que que acontece? Seu corpo vai buscar na gordura, porque o açúcar tá baixo. E aí é onde você começa a queimar gordura. E conseguiram observar nesse grupo de pessoas que estavam usando a Moringa, uma redução da gordura corporal. E aquelas gordurinhas localizadas que tanto incomodavam as pessoas. E elas falam, mas... Além de melhorar o açúcar no meu sangue, ainda reduziu as minhas gorduras. Por quê? O açúcar no sangue diminuiu, a sua reserva de gordura vai ser usada. Outra coisa que começaram a observar, aqueles pacientes que tinham anemia começavam a melhorar a cor da pele, começavam a melhorar a cor dos olhos, começaram a perceber um ânimo, uma disposição, porque quem sofre de anemia tá sempre cansado, com falta de energia, né? E descobriram que essa planta é rica em ferro também. Então, pessoas com anemia começaram a melhorar. Nesse grupo, quem tinha a anemia... Ô, Renato! Você que tá chegando pra primeira vez aqui. Renato é gago. Nós capotamos no breca. Nós engastamos, mas na fala. Então, fica aqui que o mineiro vai dar conta de falar tudo pra você, tá? É nóis. Continua aqui. Então, e o vídeo sem edição ainda. Tem vídeo meu que é sem edição e vai a si mesmo, tá? Então, você começa aqui a combater um processo de anemia. Outra coisa que descobriram muito é uma quantidade alta de vitamina C, mais alta do que na laranja, mais alta do que no limão, mais alta do que em muitas frutas e tem muitos polifenóis e quercetina, tá? A quercetina, ela participa de todo o teu sistema imunológico e descobriram que a moringa é riquíssima em quercetina. Muitas doenças autoimunológicas graves é tratada com quercetina. A quercetina é fantástica. Uma outra fonte de quercetina seria também a maçã, tá? Mas a moringa tem mais quercetina do que a maçã. É impressionante o que essa planta faz, tá? Outra coisa que descobriram nela é que por ter ácido clorogênico, ela tem uma função anti-inflamatória muito grande. Então, pessoas desse grupo aí que sofriam com fibromialgia relataram que as dores começaram a desaparecer, enxaqueca, dor de cabeça, dores nas articulações, começaram simplesmente a sair. Começaram a simplesmente parar de sentir dor. Outra coisa, elas começaram a melhorar o sistema digestivo. Começaram a perceber que a digestão era mais rápida, não era aquela digestão lenta. Começou a parar de sentir azia, refluxo, gastrite. Por quê? Porque ali tinha quantidades específicas de nutrientes que ativavam a digestão. Melhorava também o funcionamento do intestino, que a quantidade de fibra e de água da moringa é uma proporção perfeita para fazer o seu intestino funcionar. Consequentemente, você previne câncer, tá? Outra coisa que perceberam também é uma quantidade altíssima de beta-caroteno. O que o beta-caroteno faz? Desinflama o seu nervo óptico. Então, melhora a sua visão. As pessoas que usavam a moringa começaram a enxergar melhor. Pessoas que estavam usando óculos começaram a melhorar a visão e perceber que o óculos já estava atrapalhando. Por quê? Desinflama. E aí, a gente não sabe se é uma desinflamação específica nos olhos ou a desinflamação do corpo como nesse estado em geral também desinflama o seu nervo. Mas mostraram que a visão também melhorou muito. E agora, o queridinho seu, você é mulher que sofre de menopausa, de problemas hormonais, a moringa também melhorou muito. Melhorou muito os sintomas da menopausa como aquelas ondas de calor, aquele mal-estar, a queda de cabelo, sensação de cansaço. tudo isso melhorou quando fizeram o uso da moringa. E eu vou passar para vocês aqui o jeito mais fácil, tá? Existem várias formas de usar essa moringa, mas eu vou te falar hoje aqui o chá, que é a forma mais fácil e eu considero a mais segura, certo? Então, você vai achar esse chá de alguma pessoa que tenha, tá? Porque dificilmente você vai conseguir comprar esse chá. Porque aqui, no Brasil, ainda, ainda, fala que precisa de evidência científica. E na verdade, é uma planta que está em estudo. Então, realmente, ainda precisa de evidências científicas. Em muitos lugares do mundo já é usado normalmente. Mas a minha visão, realmente, é que essa planta tem que ser estudada sim. Agora, o que eu falo com vocês é sempre o bom senso. Às vezes, a pessoa fala, ah, você não pode plantar a moringa na sua casa. Mas você pode comer pão, você pode comer açúcar, você pode comer monossódeo glutamato, você pode comer esse tanto de produto industrializado que está acabando com a sua saúde. E aí? Será que é certo? Então, aí vai dar sua escolha. Você não pode vender, tá? Você não pode vender de jeito nenhum que aí você vai estar indo contra a lei. Agora, se você plantar na sua casa, aí é uma escolha sua, certo? Mais estudos, eu venho aqui trazer para vocês o que os estudos dizem, tá? Então, assim, é realmente uma planta que tem muito a oferecer. O que a gente fala, tá? Para você fazer o chá de moringa, você vai pegar ali uma colher de sopa, tá? e colocar mais ou menos em 200ml de água. Eu aconselho a moringa pelas propriedades dela, você ferver. Então, você vai ferver ali durante uns 2 minutos, deixa depois ali descansar uns 10 minutos para ela liberar as propriedades, os nutrientes dela e você vai tomar duas vezes por dia. Como é uma planta que está sendo estudada, tá? Eu não te aconselho a usar todo dia, a vida inteira, jamais, porque ainda precisa de ter estudos. mas eu consumo ela uma vez por semana e é impressionante. Eu vou medir a minha glicemia, abaixa a minha glicemia, eu vou medir a minha pressão arterial, abaixa a minha pressão arterial, melhora o meu sono, é impressionante os efeitos que eu mesmo sinto, tá? Então, ela é realmente uma planta muito nutritiva, mas você tem que ter esse cuidado porque ela ainda não foi aprovada. Se você tem alguma dúvida, tudo, procure o seu médico, procure aí o médico da sua confiança, o profissional da saúde, aquele nutricionista que você confia, tá? Para que você faça sempre as coisas com segurança, tá certo? Sabe por que você engorda tudo de novo depois que você termina uma dieta? Aliás, sabe por que você não consegue terminar uma dieta? Sabe por que você faz um período, uma dieta e depois não consegue fazer mais? Outra coisa eu quero ver se você sabe, sabe por que você não tem mais disposição para fazer atividade física? Você sabe por que você não tem mais ânimo? Sabe por que quando você emagrece parece que você perde mais massa magra do que gordura? Você não perde gordura de jeito nenhum? Aí é exatamente, por isso que você ganha peso tudo de novo, por isso que você enche o saco de fazer exercício e por isso que você enche o saco de fazer dieta. É ou não é isso que acontece com você? Eu sei exatamente o que você sente, esse sentimento de frustração que vem, esse sentimento de desânimo. Só que eu já consegui ajudar milhares de alunas, eu já consegui resgatar milhares de vidas que estavam assim como você, achavam que não tinha jeito mais, se sentiam cansadas, desanimadas, desestimuladas, sem energia para tentar viver essa mudança. Sabe por que você sente isso? É porque as toxinas estão na sua reserva de gordura. Sabe essa gordurinha que você tem na barriga, no braço, nas pernas? Pois é, elas estão cheias de toxinas e essas toxinas causam um processo que a gente chama de inflamação. E esse processo de assim, a inflamação no teu sistema fisiológico reduz a sua produção de hormônio e reduz aqueles hormônios que queimariam a sua gordura. Não só queimariam a sua gordura, como te ajudariam a formar mais massa magra. E aí você começa a ter dificuldade de formar massa magra. e com esses hormônios baixos você começa a ter todo o seu sistema de hormônio desregulado, como por exemplo a sua tireoide. Como por exemplo você pode até vir assim a passar por um cisto, por um tipo de mioma, por algum tipo de câncer, porque os seus hormônios começam a cair muito devido a essas toxinas, devido a todo esse processo inflamatório do seu corpo. Mas tem uma forma natural de você retirar essas toxinas do seu corpo, de você fazer essas toxinas saírem do seu corpo. Quando essas toxinas saírem do seu corpo, seu nível de progesterona sobe, seu nível de testosterona sobe, seu nível de ideia sobe. O que acontece quando seus hormônios começam a subir desse jeito? Você começa a viver de novo, você começa a sentir ânimo, você começa a sentir disposição, você começa a ter novamente aquele brilho que você perdeu um dia. Sabe aquele brilho que você tinha, que você perdeu? você vai começar a ter ele de novo quando seus hormônios voltarem. E tem uma prática milenar que eu faço todos os dias da minha vida. Eu, minha família e as minhas alunas também. Eu ensino isso. Isso aqui é o que transforma a vida e o metabolismo de qualquer pessoa. E não demora não, viu? Coisa de cinco dias, seis dias, você já vai ver uma diferença que você vai ficar assustado. Inclusive, eu te desafio a ver essa diferença. É um método que chama jejum termogênico. O jejum termogênico já transformou milhares de vidas. E o que eu fiz? Eu deixei esse método gravado, formatado para você resgatar de novo os seus hormônios. É um método prático, rápido e fácil que qualquer pessoa pode fazer. Quem tem diabetes, quem tem problemas na tireoide, quem não tem a tireoide mais, quem está com a pressão lá no alto, quem já teve infarto, que é um método que todo mundo precisa de praticar e vai ajudar muito a sua vida. Nesse método de jejum, eu coloquei lá quatro mentorias, um protocolo de quatro semanas para você fazer. Então, você vai saber o tipo de jejum termogênico, que é o jejum que tira essas toxinas da sua gordura e acelera o seu metabolismo. E você também vai ter lá quatro semanas de protocolo. Renato, o que eu vou comer? Renato, o que eu vou beber? Renato, eu preciso desintoxicar meu corpo. Renato, meu metabolismo está muito lento. Exatamente, eu vou te ensinar quatro semanas como você vai fazer o passo a passo. Primeira semana, você vai parar de comer carne, fazer um monte de coisa que a gente te fala lá para você regular o seu intestino. Segunda semana, você vai tirar toxinas do seu corpo para a sua tireoide, para a sua progesterona, para a sua testosterona, melhorar. Aqui você já vai sentir um ânimo, uma disposição. Seu cérebro já vai funcionar mais. Na terceira semana, você vai começar a mobilizar gordura sem sofrimento, sem perder peso e ficar assim, abatida. Renato, eu não preciso perder peso, eu preciso ganhar massa magra. É exatamente isso que vai acontecer. Você vai queimar reserva de gordura se você tiver e você vai formar massa magra. Se você não tem reserva de gordura, você vai só formar massa magra. Eu pratico esse jejum termogênico todos os dias. Então, eu estou te dando essa grande oportunidade hoje, agora, são poucas vagas para você aprender o método que vai acabar de vez com esse efeito sanfona, com esse efeito de emagrece, engorda, que vai regular os seus hormônios, que vai deixar a sua menopausa mais leve, que vai deixar seus problemas hormonais de lado para que você consiga assumir de novo o controle da sua vida. Renato, é muito caro? É muito barato. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso maravilhoso. Você entendeu o que eu falei? Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas eu quero falar uma coisa. O preço não vai durar muito tempo. Eu estou fazendo isso aqui porque eu quero que todos os meus seguidores aqui tenham essa experiência de transformação de vida. Você que já fez, você que está fazendo, você que está tendo resultado, deixe seu comentário aqui que ele vai ser muito importante para nós. Aproveita que nesse preço não vai durar muito tempo. Corre lá. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.